O que é o Jair Guedes de Figueiredo? Eu nasci no dia 2 de abril de 1934, na cidade de Limoeiro do Norte, no estado do Ceará. Inicialmente, eu gostaria de agradecer o convite que me fizeram para essa entrevista e gostaria de começar com duas citações que eu creio que são muito importantes na vida de uma pessoa. A primeira é do poeta inglês do século XVIII, John Donne, onde ele fala o seguinte, No man is an island, entire of itself. Every man is a part of the continent, a part of the man. Traduzindo, nenhum homem é uma ilha. Ele é parte de um continente. Nesse espírito, eu gostaria também de citar um matemático famoso, Leonard Euler, do século XVIII, onde ele escreve, ele diz o seguinte, Eu e todos que tiveram a sorte de pertencer à Academia Imperial da Rússia, temos a obrigação de reconhecer que tudo o que nós somos foi uma consequência das condições favoráveis que lá tivemos. E Euler continua, Eu creio que se não for por essa oportunidade, nós poderíamos nos ter dedicado a outros ramos de estudo. E tudo indica que eu, Euler, seria um medíocre. Pensando nessa frase do Euler, eu vejo que na minha vida, eu tive várias Academias Imperial da Rússia em pessoas que me ajudaram em toda a minha carreira. A começar pelos meus pais. Meu pai era um comerciante no interior do Ceará, em uma região muito assolada com problemas de seca e tudo, situação difícil para ele. Minha mãe era professora, diretora do grupo escolar de lá. Então a situação no começo, a parte financeira de casa, era muito difícil. Mas meu pai tinha muito interesse por educação. Você vê que ele fez uma casa, nós éramos uma família de sete, ele fez uma casa e ao lado da sala de visita tinha uma parte que ele chamou o escritório. E no escritório tinha estantes com livros. Ele gostava muito de ler. E esse fato foi muito importante na minha vida. Porque foi lá que eu via nessa estante Cervantes, uma série de livros de literatura. E principalmente, que talvez tenha marcado muito a minha carreira, havia livros de Malbataan. O famoso O Homem que Calculava. E foi uma coisa que na minha tenra idade me chamou muito a atenção. Porque ele escrevia com muita graça. Não só o livro dele, O Homem que Calculava, mas também outros livros, como Matemática Divertida e Pitoresca. E me fascinou, quando eu era criança, a história dos camilos, dos 35 camilos. Aquela história, eu não vou contar aqui. Mas foi uma coisa que me fascinou muito. Agora, naquela época, a educação escolar funcionava com uma escola primária de uns cinco anos, depois um ginásio de quatro anos, e depois três anos do chamado curso científico ou clássico. Bom, quando eu era criança, quando eu nasci, não tinha na minha cidade o ginásio. Mas nós tivemos muita sorte que, em 1943, o bispo de Limoeiro, Dom Aureliano Matos, criou o ginásio de Ocesano Padre Anchieta. E foi exatamente na época que eu estava precisando. Porque já, dois anos depois, eu já entrei no ginásio. E fiz, então, o ginásio lá em Limoeiro, nesse colégio, nesse ginásio de Ocesano Padre Anchieta. E quando eu terminei isso aí, aí não havia curso científico em Limoeiro. Então, o que fazer? O meu pai, apesar das condições econômicas, ele sempre investiu muito nos filhos. O meu irmão mais velho, ele já tinha conseguido, inclusive, mandar para estudar em Fortaleza, depois no Rio de Janeiro, com muito esforço. Então, quando eu terminei o ginásio, tinha que fazer o científico, eu estava muito interessado em continuar o estudo, ele me mandou para Fortaleza. E eu fui para Fortaleza, essencialmente, eu tinha 14 anos, quando eu fui para Fortaleza, e fiz lá o curso científico. Tive um professor de matemática muito bom, Francisco Mena Barreto. Ele me entusiasmou muito por matemática. E foi interessante que ele... Naquela época, havia muita piada de professores. Uma era de que o professor, o aluno perguntou, professor, o senhor vai dar progressão geométrica? Ele disse, não, se vocês se comportarem bem, eu fico só em progressão aritmética. E esse tipo de coisa. E uma vez perguntaram ao Mena Barreto, professor, esse livro tem tanta matéria, o senhor vai dar toda essa matéria? Ele disse, olha, menino, eu começo com o nome do livro e termino com o preço do livro. Porque na época, o preço do livro estava lá no final do livro. Então, ele tinha essa atitude. E graças a essa atitude dele, de dar toda a parte de matemática, isso foi muito importante para mim. Porque quando terminei o científico, eu muito interessado em matemática, havia a opção de eu fazer licenciatura em matemática para ensinar ou fazer engenharia. Era conhecido, se eu tenho gosto de matemática, eu tenho que fazer engenharia. Mas não tinha engenharia em Fortaleza. E ficou aquela história de que meu pai, dizendo, olha, vai ser muito difícil porque não tem engenharia aqui. Aí, quando eu terminei o científico, nesse dezembro que eu terminei o científico, passou lá em Fortaleza o meu irmão, que já era engenheiro. E ele disse, você quer fazer engenharia? Eu disse, quero. Ele disse, o que você está fazendo aqui? Porque você não vai para o Rio de Janeiro. Eu digo, bom, e agora? Como é que eu vou fazer para o Rio de Janeiro? Conversamos com o papai, e o papai disse, bom, não vai ser fácil. E o meu irmão de Jaume disse, não, não. Eu conheço uma pessoa no Rio de Janeiro, na casa do estudante que ele mora lá, e talvez ele possa arrumar um lugar para você ir para lá. Mas o que você está fazendo aqui em dezembro? Você devia estar lá preparando o cursinho para o vestibular. E eu digo, não, eu não preciso de cursinho para o vestibular. O Mena Barreto já deu tudo. Bom, ele disse, não, é melhor você ir para o Rio. Aí eu fui para o Rio de Janeiro, logo em janeiro, e pouco depois vou vestibular. E graças aos professores que eu tive, havia quase mil candidatos para a Escola Nacional de Engenharia, que na época era o Universidade do Brasil. E tinha Escola Nacional de Engenharia, Escola Nacional de Medicina, Química, escolas separadas. E aí eu fiz vestibular para a Escola Nacional de Engenharia, havia quase mil candidatos, e eu tirei o sétimo lugar para a muita alegria de toda a família. Bom, aí eu fiquei no Rio de Janeiro. Esse amigo do meu irmão morava perto da escola, tinha uma casa na época, se chamava Casa do Estudante. E eu cheguei lá na Casa do Estudante, você vê, eu fui para o Rio de Janeiro, na época, eu tinha 17 anos, e eu fui de avião, tomei um avião, o avião parou em vários lugares naquela época, de Fortaleza para o Rio, ele parava em duas cidades. Bom, então eu cheguei no Rio de Janeiro, no Santos Dumont, aeroporto Santos Dumont, que era bem central, eu estava com a minha malinha, naquela época a mala era de madeira. Então eu saí com a minha malinha de madeira, andei uns três quarteirões, e cheguei na casa do estudante. E procurei esse amigo do meu professor, do meu amigo, e ele disse, bom, não tem lugar aqui. Eu digo, e agora? Onde é que eu vou ficar? E ele disse, bom, faz o seguinte, nós temos uma cama de campanha aqui, você dorme aí nessa cama, até que haja uma possibilidade de um lugar. E eu digo, e o que é que eu faço? Ele disse, não, fica aí. Eu digo, mas não tinha que estar inscrito? Não, aqui quem resolve somos nós mesmos. Vagou um lugar, nós colocamos você lá. E graças a esse meu, a essa academia, a dizer, de São Petersburgo, aí eu tive um lugar para dormir e fazer o curso de engenharia lá. Novamente, uma pessoa extremamente importante na minha carreira na Escola Nacional de Engenharia foi o professor Maurício Matos Peixoto. O Maurício Matos Peixoto era o catedrático, na época, havia o sistema de cátedra nas universidades. e ele era o catedrático de mecânica racional. E eu me interessei, assim, muito pela cadeira e ele disse, olha, nós vamos fazer o seguinte, isso é uma coisa extremamente interessante que eu acho que marcou muito na minha carreira. Ele disse o seguinte, todo sábado nós vamos nos reunir aqui, vocês não têm aula, então o pessoal que estiver interessado em matemática vem aqui para minha gabinete e a gente faz um seminário. Olha, isso foi uma coisa extremamente importante, eu estava no segundo ano da Escola de Engenharia e a matemática que tinha sido dada, era cálculo, era muito pouco ainda. E ele, não, vamos fazer isso. É interessante, é pitoresco, porque naquela época o catedrático ele tinha uma sala grande e uma salinha pequena ao lado que era a sala dos seus assistentes. Compreende? Então ele disse, bom, você pode usar a sala dos assistentes. Então a gente ficava na sala dos assistentes, mas no sábado nos reuníamos e ele dizia, olha, você, essa semana você vai ler esse artigo. e no próximo sábado você vai expor. E então funcionava desse modo. E é uma coisa que me marcou muito, porque nessa época foi que eu conheci, foi um colega nosso que fazia parte desse seminário do Maurício, Matos Peixoto, que foi o Mário Henrique Simons, famoso economista, e que foi ministro e tudo aí. E o Mário trabalhava com a gente lá na sala. Então tinha ele, tinha outras pessoas, umas quatro, cinco pessoas que funcionavam desse modo. Isso eu acho que marcou muito importante na minha carreira, porque deu a possibilidade de eu ampliar o meu conhecimento matemático. Bom, eu fiz o curso de engenharia e no final do curso eu estava muito interessado em matemática. E aconteceu uma coisa muito interessante que foi exatamente no ano que eu terminei, o CNPQ, o Conselho Nacional de Pesquisas, que havia sido criado uns cinco anos antes, criou um sistema de bolsas em matemática aplicada para os Estados Unidos. E na época eu estava muito interessado em probabilidade de estatística. E eu me apliquei para essa bolsa, o CNPQ estava fazendo três bolsas. Eu fui uma das pessoas que ganhou, o Geraldo Ávila foi um outro matemático brasileiro que ganhou e o Artibano Micali também. E eu e o professor Geraldo Ávila fomos para indicação do Maurício, recomendação do Maurício, fomos para Nova Iorque, para a Universidade de Nova Iorque. Isso logo em 1957. E é interessante que o meu inglês era muito fraco e então quando eu ganhei a bolsa eu tive que fazer cursos em curso, me preparar em inglês. E eu fui no consulado americano, na embaixada americana e perguntei se eles indicavam algum professor, porque na época o Rio de Janeiro era a capital, não existia Brasília ainda e disse, tem um professor aqui. Aí me indicaram o professor e o professor me deu aula e eu manejei inglês muito bem. E quando eu cheguei lá, para minha surpresa, eu falando com a secretária, ela disse, ah, você é da Rússia? Eu disse, como da Rússia? Ele disse, o seu sotaque é de russo. então, possivelmente, o professor que me deu aula não era americano. Mas tudo bem. Eu cheguei lá e na Universidade de Nova Iorque e já comecei. Aí eu, a Universidade de Nova Iorque, na época, ela, o Instituto de Ciências Matemáticas, tinha sido muito implementado por um matemático alemão chamado Richard Courant. E o Richard Courant teve um papel muito importante na matemática americana porque ele, na época do nazismo, havia muita perseguição aos matemáticos judeus. Por exemplo, em Göttingen, que era a grande escola de matemática na Alemanha. E o Courant começou a trazer esse pessoal para os Estados Unidos. e ele trouxe matemáticos famosíssimos como Karl Otto, Friedrichs, Fritz Jahn, vários matemáticos, Wilhelm Magnus, matemáticos realmente muito importantes. Isso, esse pessoal todo trabalhava em equações diferenciais, parciais. E aí eu não resisti. porque deixei probabilidades. Eu até digo, tinha uma série na televisão americana que se chamava Os Bruxos de Waverly Place. E o Instituto de Matemática funcionava numa rua chamada Waverly Place. E então, quando dizia, mas Jairo, você veio fazer probabilidade estatística, eu digo, mas eu não resisti aos bruxos de Waverly Place, que eram esses matemáticos alemães que tinham essa matemática que me chamou tanta atenção. E foi isso que minha carreira de toda posterior foi marcada por isso. Eu tive realmente um assessor no meu doutorado, Louis Nirenberg, que, com excelente orientação, era desses matemáticos que lhe propunham um problema e ele não ia para casa pensando no problema, não. Ele, depois de uns dias, chegava e dizia, Jairo, o que você tem para dizer? Em suma, a tese que eu fiz com ele foi realmente completamente claro, que deu uma orientação, vai nessa direção, naquela. e me marcou muito. Louis Nirenberg marcou muito a minha carreira, foi realmente muito importante. Eu terminei o doutorado lá e outra coisa que eu digo que nessa época que eu estava na Universidade de Nova Iorque, eu estava em Nova Iorque, também aconteceu uma coisa muito importante na minha vida, que foi aí que eu conheci minha esposa. Ela era, estava estudando lá em Nova Iorque, era boliviana, é boliviana, ainda hoje, e nós nos casamos em Nova Iorque. Foi até interessante porque eu falei para um amigo meu, ah, eu tenho uma, vou me casar, ele disse, não, faz isso não. Aí eu falei com o meu irmão Djalma, ele disse, Djalma, eu caso imediatamente, porque assim você não perde tempo e fica levando a namorada para passear e tudo, está tudo em casa. Então, realmente, eu me casei antes de tirar o doutorado, depois voltei para o Brasil. Tirei o doutorado em 61 e voltei para o Brasil. fiquei uns meses em Fortaleza, na universidade, e depois eu fui para o Rio de Janeiro, em 62, no mês de 62, eu fui para o Rio de Janeiro, para o Instituto de Matemática Pura e Aplicada. E estava lá nesse instituto e a situação econômica estava muito difícil porque eu tinha apenas uma bolsa. E nesse meio tempo, para a minha grande felicidade, o professor Leite Lopes, de Física, disse, olha, o professor Darcy Ribeiro está criando a Universidade de Brasília, ele e o Anísio Teixeira, e estão precisando de gente de matemática. Você não estaria interessado? Eu digo, bom, ok, tudo bem. Ele disse, então vá à Brasília conversar com o Darcy. Aí eles conseguiram uma passagem para mim e eu fui para Brasília conversar com o Darcy Ribeiro. Ele estava atendendo, a Universidade de Brasília e o campus não existia ainda, ele estava no Ministério da Educação, uma sala lá. Aí eu falei com ele, ele disse, ah, tudo bem, estou precisando de matemáticos, você pode trazer um grupo para aqui para começar o departamento de matemática. Eu digo, tudo bem. Ele disse, você quer conhecer o campus da universidade? Eu digo, ah, é muito bom conhecer o campus. Aí ele me levou lá no campus e eu fiquei abismado porque não tinha um só prédio, era só lama, tratores, gente trabalhando. Isso era janeiro. E ele disse, em abril eu vou inaugurar a universidade aqui. Bom, realmente, eu voltei para o Rio de Janeiro, juntei três alunos que estavam fazendo mestrado comigo e fui para Brasília. Fomos para Brasília. Funcionava no Ministério da Saúde, porque não existia o campus. E aí, em abril, foi inaugurado o campus. E eu fiquei orientando, dando os cursos e a parte de matemática na UNB. Tudo muito bem. O Darcy dava muito apoio a gente, foi muito amigo. Eu até em 63, quando eu fiz isso. Ele disse, ah, vai fazer para a sua carreira, é bom você fazer uma livre docência. Aí, eu fui para o Rio de Janeiro, fiz uma livre docência na Escola de Engenharia. E, quando eu voltei, o Darcy me deu esse livro, A Arte Plumária dos Índios Capor, que ele tinha escrito com a Berta, esposa dele. E fez uma dedicatória que é extremamente curiosa, porque ele faz assim, Aldi Jairo, os seus colegas umbanos. E umbanos é UNB B-A-N-O-S. O que é isso? Bom, na época, nós entendemos muito bem. Hoje em dia, se você conta isso, ninguém entende. Porque, na época, havia muita admiração pela Revolução Cubana, por Fidel Castro. E, então, umbanos era semelhança com cubanos, que ele tomou essa piada. Ele era bem de esquerda, o Darcy. Bom, mas ele ficou na reitoria há pouco tempo, porque ele foi convidado por João Goulart para a Casa Civil. E ele foi o chefe da Casa Civil. Nesse meio tempo, Frei Mateus assumiu a reitoria, continuamos a trabalhar muito bem. E, em 64, em maio de 64, houve o famoso golpe militar. E a Universidade de Brasília, criada por Darcy, que era uma pessoa de esquerda, era considerada um antro de esquerda. E os militares trouxeram de Brasília, de Belo Horizonte, tropas. Vieram tanques e tudo. e a Universidade de Brasília foi cercada de tanques. E eu, era o chefe da Departamento de Matemática, o que é que eu faço? Eu digo, bom, tem que ir à universidade. Aí eu cheguei para entrar na universidade e o militar lá disse, não, você não pode entrar. Eu digo, mas eu sou professor daqui. Ele disse, ah, então pode. Eu digo, tudo bem. aí entrei, fui na reitoria e quando fui entrar, tinha um militar na porta com uma lista. Aí ele perguntou, seu nome? Eu falei, Dijari Figueiredo. Ele disse, ah, tudo bem. Aí eu digo, que lista é essa? Ele disse, são professores que vão ser presos. Eu digo, presos? Que coisa. Aí, dei uma olhada analista, o primeiro nome era Oscar Niemeyer. Eu digo, mas que absurdo. Bom, aí eu entro, vou falar com quem é responsável agora para ver o que, o que é que eu devo fazer como chefe da parceria de matemática. E entro e tem um oficial lá na mesa da reitoria, se levanta, fala comigo. Eu digo, bom, eu queria a sua orientação do como é que eu devo fazer agora, porque eu sou chefe do departamento. ele disse, você é matemático? Eu digo, sou. E não é que esse homem começou a fazer perguntas de matemática sobre funções, não sei o quê. É uma coisa incrível. Era o comandante, comandante, as tropas militares e esse homem estava preocupado com problemas de matemática. Bom, mas foi muito bom, foi divertido e tudo, a gente conversou bastante e me deu mais tranquilidade também, de que nós vamos poder continuar a trabalhar aqui. Bom, depois a universidade foi, a coisa foi regulamentada, o Goulart já tinha ido embora, o Darcy foi para o Chile e a coisa foi sistematizada, depois veio o Zeferino Weiss, foi um reitor que nós trabalhamos há algum tempo com ele, em 64, e em 65 eu ganhei uma bolsa Guggenheim para os Estados Unidos. E a coisa estava ficando meio pesada na universidade, então achei uma oportunidade de me ausentar. E aí fui por um ano para a universidade de Wisconsin, Madison, e fiquei um ano lá, depois o professor Felix Browder da universidade de Chicago me convidou para ficar seis meses lá, e eu fiquei lá, foi um contato muito bom com matemática que eu conhecia muito bem da minha área, e, inclusive, é uma matemática que vale a pena a gente lembrar, porque o pai dele foi o chefe do Partido Comunista nos Estados Unidos. E isso foi uma coisa que marcou muito a carreira dele, porque ele tirou o doutorado e não conseguia emprego, porque era associado, era a época do McCarthy, de que ele era de esquerda, e custou para ele conseguir um emprego. Bom, eu fiquei, depois desses seis meses em Chicago, eu fui convidado pelo Instituto de Dinâmica dos Fluidos da Universidade de Maryland, em College Park, eu fiquei um ano lá. Depois, quando eu terminei isso, na universidade, me convidaram para a Universidade de Illinois, em Chicago. E eu fui, então, para a Universidade de Illinois, e cheguei na Universidade de Illinois com um professor adjunto, mas logo eles me promoveram a professor titular. Então, ficou aquela coisa, volto ou não volto para o Brasil? mas aí eu senti de que realmente eu tinha, achei também que a educação dos meus filhos era mais fácil fazer aqui, tanto para mim como para minha esposa. E também é uma coisa que eu senti um débito, de que eu recebi muito apoio. Por exemplo, crucial na minha carreira foi a bolsa do CNPq. Compreende? quando eu terminei o doutorado em Nova Iorque, eu tive uma oferta da IBM para trabalhar nos Estados Unidos, mas eu achei que não era correto. E voltei para o Brasil, graças a Deus, deu tudo certo. Bom, aí eu fiquei em Maryland, na Universidade de Chicago, na Universidade de Illinois, em Chicago, até 71. e em 71 eu voltei para o Brasil. Voltei para a Universidade de Brasília, fiquei na Universidade de Brasília, até nesse meio tempo na Universidade de Brasília. um cargo de direção uma vez, depois fui presidente da Sociedade Brasileira de Matemática, que teve muito trabalho, e assessorei o CNPq. e em 87, aí em contato com o professor Orlando Lopes, aqui da Unicamp, ele disse ao Leite Jairo, considerando aí o seu trabalho e tudo, eu acho que você vai ter mais condições em São Paulo, porque lá tem a FAPESP, tudo, e eu disse, tá bom, então ele organizou a coisa aqui, e o Marco Antônio Teixeira já era o chefe do departamento, e me convidaram. E em 87 eu vim para cá. Eu acho que foi uma boa decisão, porque o pessoal daqui não me empurrou nenhuma tarefa administrativa. Participei de algumas comissões, mas nunca fui chefe do departamento nem diretor do instituto. Então isso realmente fez uma grande diferença na minha carreira de pesquisador e de orientador. Você vê que eu tive 26 alunos de doutorado, 5 em Brasília e 21 na Unicamp. As condições de trabalho foram muito superiores, porque o pessoal tinha a bolsa da FAPESP, tudo, e a gente tinha bastante apoio para a vinda de professores visitantes. Então a minha estadia aqui foi importantíssima. Dos meus trabalhos científicos, são cento e poucos, e mais de 70 foram feitos aqui na Unicamp. Então eu acho que tudo isso se deveu a esse fato, as condições de trabalho que eu tive na Unicamp e o suporte financeiro para os alunos de doutorado e para os visitantes. Então nesse sentido eu acho que a Unicamp fez uma grande diferença na minha carreira. inclusive é interessante porque quando eu saí de Brasília eu falei para a minha esposa só dois anos ou três anos e a gente volta para Brasília. E ainda hoje ela diz esses dois anos estão durando muito, hein, gente? Pois é. Então aqui a vinha está tudo bem. Continuo aqui com o professor. Tenho dois alunos de doutorado ainda e atualmente estou com o professor visitante suportado pela FAPESP. Então acho que isso só tenho novamente a agradecer essa academia de São Pittsburgh. Bom, a matemática na Unicamp ela chegou a um nível muito alto. Você vê que a CAPES classifica os programas de pós-graduação e dá sete a nota máxima, seis, cinco, etc. Até recentemente, há uns dois anos atrás, havia dois setes no Brasil, que era o Instituto de Matemática Pura e Aplicada do Rio de Janeiro, que é uma instituição antiga e onde tem muitos matemáticos conhecidos, e a Unicamp. Durante vários anos esses dois eram sete. Agora já tem uns dois ou três mais. Mas a matemática que tem se desenvolvido aqui, a meu ver, está no um bom caminho. A parte de análise dedicada às equações diferenciais e aplicações, geometria e sistemas dinâmicos. E você vê as publicações do pessoal daqui em revistas de reconhecimento internacional. Então, eu acho que... Agora, é claro que não se pode dormir. Eu acho que há um esforço de aumentar o departamento, de novas contratações, mas eu acho que considerando globalmente, eu diria que até agora o desenvolvimento da matemática na Unicamp tem sido correto. Espero que continue. Olha, não sei se eu tenho muito a dizer com relação a isso, porque eu acho que todo o meu trabalho aqui foi bem coordenado com outros colegas da área como Orlando Lopes e há um grupo de gente mais jovem que dessa minha área que estão publicando muito bem e com reconhecimento internacional. E outras áreas como sistemas dinâmicos têm também tido um reconhecimento internacional. Não vejo assim, digamos, uma descontinuidade no processo. E é claro que há sempre aquela preocupação de que tem aposentadorias e de que a gente tem que procurar repor. vários professores estão se aposentando. Então, é importante que haja uma reposição e no Brasil já pode ser feita uma reposição no nível alto. Eu falo às vezes com determinados professores e eles dizem que gostaria de ir para Campinas. Então, Campinas tem um certo atrativo. Eu acho que a gente deve continuar a explorar nesse sentido. Bom, é realmente uma data muito importante essa do completamento dos 50 anos da Unicamp. Eu olho essa data com muita tranquilidade no sentido de que o que se desenvolveu durante esse período foi um trabalho muito profícuo. Compreendo, então, realmente só temos que congratular todo o pessoal envolvido nesse processo, que são os professores dos vários departamentos da universidade e, no caso da matemática, também o esforço grande que foi feito para a manutenção da pesquisa, da orientação de alunos. Isso é uma coisa importante. Agora, quando a gente chega numa ocasião dessas, a gente tem que pensar no futuro. E o que significa nesse nosso caso? significa não esmorecer e, pelo contrário, investir bastante para que o trabalho que foi feito até agora continue e seja inclusive aumentado. Eu não quero dizer que agora estamos ótimos, então paramos, pelo contrário, eu acho que tem que se investir. Eu sempre insisto com meus colegas lá de que, por exemplo, essa nossa área de equações diferenciais parciais é uma área que tem perdido. O professor Orlando Lopes foi embora, eu já estou aposentado há alguns anos, então é extremamente importante uma renovação, que se contrate mais pessoas. isso é um investimento na qualificação do grupo que está trabalhando no departamento. É preciso aumentar. Então, essa é a minha mensagem. Não esmorecer, pelo contrário, procurar sempre aumentar para que o trabalho continue com eficiência e talvez até melhor, o que seria o ideal. Bom, eu finalmente só quero agradecer o convite que me foi feito, a oportunidade de falar sobre a minha carreira, sobre as instituições em que eu trabalhei, principalmente sobre essa instituição e só os meus agradecimentos e o meu desejo de que tudo continue e melhore. a minha carreira. Transcrição e Legendas Pedro Negri